Docker acabou. E agora? Como ficamos sem containers? Você está navegando na net e de repente vê uma notícia no site do Kubernetes falando que eles vão deixar de suportar a interface que se comunica com o Docker. Nos possibilita rodar containers no Kubernetes. E aí? O que você faz? Bora conversar disso um pouquinho. Bora clarear as ideias. Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Bom, já era a hora de eu falar sobre o deploy da aplicação. Eu falei de vários sub-processos dentro do desenvolvimento de software, do processo de montagem, de arquitetura, de definição e de arquitetura, de processo, da definição das atividades, da organização, de cultura, de agilidade, de métodos que nos ajudem a trabalhar de forma mais coordenada. e, enfim, até de frameworks, seleção de tecnologias e estava faltando agora a última etapa, né, da gente começar a falar sobre e aí, como a gente vai fazer o deploy? O que a gente vai entregar? Como a gente vai entregar isso que estamos trabalhando? Ou seja, isso que todos esses conceitos que até agora eu trabalhei no canal, mas que ainda não haviam sido materializados, né, num produto para entrega. Bom, isso foi proposital, né, eu não gosto de deixar a ponta solta, eu não gosto de chegar e falar de tecnologia de forma isolada, então, você tem que saber como usar, você tem que conseguir ter uma ideia de como aplicar aquilo no seu dia a dia, porque senão não faz sentido. né, com o objetivo de ter um rumo, então, eu esperei falar de tudo que eu precisava, de todos os conceitos em termos de coordenação, de trabalho em equipe, para quando chegasse nesse momento a gente pudesse conversar e resgatar todo o aprendizado ou tudo que eu já falei nos outros vídeos, de certa maneira, eles vão servir para complementar o que eu vou falar aqui nesse, ok? mas, antes da gente continuar, eu vou pedir aquela inscrição no canal, se você estiver gostando, curta, ou dê o dislike, comente, fala para mim o que está te incomodando, o que faltou no vídeo, o que está faltando em termos de conteúdo, que eu quero produzir o conteúdo que você está buscando, eu acho que a abordagem contextualizada que a gente dá no canal para cada tecnologia, eu acho que vai te ajudar no teu dia a dia. Aproveitando também, marque o sininho das notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram, estou postando links, vídeos, materiais de referência com uma curadoria bem legal para vocês, ok? Então tá, voltando ao que interessa, essa conversa de container e docker é importante antes da gente seguir, estabelecer alguma base aqui para a gente conversar. O docker ele era um produto fechado de uma empresa que disponibilizava esse produto em duas versões, uma community e outra enterprise, mas ela era um produto desenvolvido por uma, ou seja, ela tinha um dono e isso foi aberto, isso virou um padrão aberto, ou melhor, ele abriu o formato de container dele, a criação de imagem e todo esse processo, então várias empresas começaram a implementar ferramentas que sigam esse padrão e com isso hoje a gente tem várias possibilidades para execução, para gestão, para orquestração de containers no formato docker, na verdade, agora deixou de ser docker e passou a ser OCI, Open Container interface. O docker em si, ele é uma solução completa, ele cria, executa, gerencia e orquestra os containers através das soluções que a empresa disponibilizava, tinha o utilitário docker, tinha o docker-d, tinha o docker-composer e tinha o swarm, era um pacote além do docker-desktop, tal, enfim, mas, era um pacotão que era utilizado e agora, com essa abertura, assim, mais uma coisa lembrando que o docker não é a única solução de container, por exemplo, tem o LXC, eu pessoalmente uso o docker desde 2013, 2014, eu ouvi em 2013 e passei a usar o primeiro projeto em 2014, foi uma aventura bem interessante, assim, pois não haviam orquestradores, né, abertos ou, enfim, em condições de uso, na época, não foi possível usar, nós tivemos que desenvolver os nossos scripts para manter os, para inicializar infraestrutura, enfim. Então, tá, em termos de gestão, também, o docker, ele não estava sozinho, ele tinha o rancher, eu cheguei a usar o rancher, né, nós temos o Kubernetes, que talvez seja aí a solução mais famosa, né, de orquestração, mas, ambos os casos, a complexidade é relativamente alta, o rancher, inclusive, ele disponibiliza até uma imagem de sistema operacional para você inicializar o agente dele, que fala com o rancher server, que possui um conjunto de ferramentas, né, eles já disponibilizavam uma imagem docker com todo o sistema deles configurado para tentar facilitar. Algo semelhante ao que o Kubernetes faz, que disponibiliza os, os kubi 8.7, kubi 3.7, enfim, e por aí vai, tentando facilitar o uso dessas infraestruturas que realmente são bem complicadas para se manter. Se você tem um time pequeno, aí, então, é que já chega ao ponto de você reavaliar, eu vou usar container ou não, então, mas, é importante, container, ele não está ligado pura e simplesmente à escala, assim, a grandes times, grandes empresas, não. Você pode usar container, até, eu usava, inclusive, para produzir relatórios, usava como uma ferramenta de execução de ambiente, né, ou seja, eu subia, eu tinha máquinas, no meu trabalho, eu tenho acesso a máquinas bem robustas em termos de capacidade de processamento e memória, então, eu conseguia subir um cluster, por exemplo, com 10, 12 nós, containers, rodando para executar a mesma tarefa e cumprir, né, isso num tempo mais interessante. Então, assim, não pense que precisa ser complexo, né, e, entrando um pouco mais no trabalho com containers, isso vem evoluindo e evoluiu muito, agora, as aplicações e as arquiteturas mudaram também, as coisas estão ficando mais simples, aquelas facilidades que nós tínhamos com Node, de desenvolver uma aplicação que já possui um servidor web, por exemplo, embutido, e Python também tinha, com tornado, com web4py, enfim, e outros frameworks Django que proviam esse tipo de facilidade, agora isso está disseminando, ou seja, as aplicações autosuficientes e com arquiteturas mais simples ou interconectadas, ou seja, mais orientadas a eventos e a mensagens. Então, é meio que os estilos arquiteturais já estão pedindo uma modularização das soluções e, dessa maneira, o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento muda junto com o processo de gestão de infraestrutura. É importante pensar que quando a gente usa container, um pouco das atividades de operação ou de manutenção de infra acabam vindo para o desenvolvedor, ele acaba tendo ciência de como as coisas acontecem e de como a aplicação dele vai rodar, principalmente por causa da necessidade de criação de imagem, de customização de imagem, de execução dos containers para testes de integração. Então, há uma facilidade de você subir a sua aplicação, na verdade, subir a sua aplicação é relativo. Ela precisa estar preparada para ser executada em container, ou seja, as aplicações já nascem independente do ambiente onde ela está sendo desenvolvida. Isso é muito importante. Aí eu vou lá nos 12 fatores. É importante que a sua aplicação seja um processo e que as funcionalidades, se possível, possam ser acopladas, o que tudo se comunique, mas seja independente, de maneira que os processos possam ser encerrados e inicializados externamente. E aí, considerando isso, então, quando a gente fala em termos de processo para se trabalhar com containers, quando a gente pensa em usar no nosso dia a dia, a gente já tem que considerar alguns fatores. Por exemplo, projeto de imagem, modularização da aplicação, padronização de nomenclatura dos componentes, ou seja, dos containers, suporte a vários padrões das recomendações dos 12 fatores. Ali, você precisa, assim, é mandatório, porque os containers, eles são read-only, apesar de existirem formas de você modificar um container, e agora, inclusive, tem projetos que te possibilitam modificar, editar os containers, pessoalmente, eu não acho isso legal. Se a gente está tornando as aplicações mais read-only, por exemplo, com o Dino, possibilitando isolar uma aplicação em modo leitura ou escrita, ou seja, você pode controlar externamente as capacidades dos processos dentro da aplicação, e a gente está criando, por exemplo, com orientação objeto, objetos read-only, objetos que não possam ser modificados, sem que sejam recriados, e essa recriação é por uma interface específica, pessoalmente, eu acho que não é legal você poder alterar um container, altere a imagem e crie um container novo a partir dessa nova imagem, porque para alterar a imagem, publicar a imagem, você vai naturalmente criar um processo, porque no momento que você mexe na imagem, e aí vem um outro fator, escolhas tecnológicas, por que eu estou trazendo isso e por que eu falei da imagem? Porque a imagem é a base, ela vai entregar a infraestrutura necessária para rodar a sua aplicação, então quando você cria uma imagem, por exemplo, cria não, uma imagem para .NET, uma imagem para Java, ela pode ter a VM tanto de Java quanto de .NET, mas ela não vai ter as bibliotecas, você vai precisar incluir as bibliotecas da sua aplicação, mas se você selecionou as tecnologias, se você já tem uma boa definição de tudo que você vai usar, você pode ter a vantagem de já ter uma imagem mais rica e a sua aplicação, o que você vai fazer o deploy, vai ser de um utilitário muito pequeno e todo todo o restante ele vai usar dos componentes que já estiverem no container, então você a partir de uma imagem mais leve, você inclui através de camadas de construção de imagem, isso dentro das etapas de construção, você pode herdar, você cria os seus Docker files, esse vídeo não é técnico, ele é mais de gestão, então mais algumas coisas eu preciso falar, então você pode limitar o número de Docker files que você cria para fazer o deploy da sua aplicação, a partir dessas imagens em cadeia na sua infraestrutura, eu não gosto de deixar na mão dos outros algo que é meu, ou o meu fim de semana, minha empresa, então as imagens as empresas criam várias imagens e diversos projetos já tem várias versões baseadas no Debian, Ubuntu, Alpine, Buzzbox, enfim, mas eu gosto de trabalhar sempre com a imagem o mais enxuta possível, quanto menos coisas tiver na imagem, menor o risco ou espaço de ameaça para a execução da sua aplicação. Então, só que para que você tenha isso, é importante que você desenhe como vai ser a arquitetura das suas imagens, como serão as camadas, eu vou trabalhar por framework, vou ter uma base lá, Buzzbox ou Alpine, depois eu vou ter por plataforma, sei lá, Node, .NET, Java, ou eu já vou ter, por exemplo, não, eu não tenho projeto Java sem Spring, então, na plataforma Java eu já terei o Spring embutido, ou não, eu vou compilar Java para código nativo, vou compilar .NET para código nativo e eu vou rodar em código nativo, ou seja, GrauVM e o próprio NetCore já possibilitam você, através do LLVM, gerar um código nativo da sua aplicação. Então, assim, vocês estão vendo a quantidade de coisas de gestão e eu nem estou falando de microserviços aqui, porque microserviços acaba entrando meio que obrigatoriamente algumas coisas que se faz com o microserviço vai ser necessário que você faça aqui no momento que você trabalha com containers, né, mesmo que a sua aplicação seja um ou dois containers só, você precisa saber o nome dele, saber qual é a versão daquele container que está rodando lá, principalmente porque você vai precisar correlacionar os containers, definir as portas, como eles vão se comunicar, como eles vão se comunicar com o mundo exterior, segmento de rede, como vai ser essa segurança, então, vários fatores que anteriormente a gente não se preocupava porque era o papel da infra e que agora meio que a infra interage mais conosco, aí é que surge o DevOps ou seja, operação e desenvolvimento trabalhando junto e muito desenvolvimento sendo incorporado pela operação também para facilitar a publicação dessas rotinas, dessas estruturas ou desses planos. Então, tá, considerando esses itens aí que eu trouxe acerca de container eu gostaria de mostrar ou de falar para vocês sobre o que eu estou, qual é o caminho que eu estou seguindo em termos de container hoje. Lembrando que eu trabalho normalmente com times pequenos, ou seja, eu não, pessoalmente, eu não, eu nunca escolho tecnologias ou plataformas que demandem uma complexidade ou demandem muito trabalho para se configurar ou se manter. Sendo assim, eu já trabalhei com Kubernetes, eu já trabalhei com Rancher, com Docker, eu uso Docker, mas é sempre Kubernetes querendo sair, querendo largar. Então, agora, eu acho que eu consegui selecionar um conjunto de ferramentas que me dão escala e ao mesmo tempo me apresentam um novo modo mais simples de se trabalhar com aplicações. Eu considero mais cloud native, digamos assim. Então, vamos lá. O primeiro é o CRUN. O CRUN ele é um executor de container. Ele basicamente você executa e mata um container. Ele cria, ele interage com o sistema operacional para criar o ambiente onde a sua aplicação vai rodar. O container é nada mais do que um ambiente dentro do host do sistema que você estiver executando. por que eu gostei desse cara? Esse cara em C ele não tem o just in time como o Go tem para gerir a memória. Então, assim, a gestão de memória dele é mais precisa, ou seja, é direto alinhado com as páginas do sistema operacional. Não tem nenhuma estratégia adicional que precisa ser contornada, não tem nenhum comportamento que precisa ser contornado. e ele é em C, então ele é muito leve, ele é muito pequeno. Em termos de gestão e criação de imagem e gestão desse carinha do CRUN, eu estou começando a usar o Podman. O Podman já é em Go, mas aí para ele não faz diferença. Ele é interessante porque ele é um utilitário de linha de comando, ele não é um serviço. ou seja, ele, diferente do Docker, ele não fica rodando 100% do tempo para iniciar a execução dos containers. Eu chamo, executo, ele sai e o container fica rodando. Então, eu posso... E outra, ele suporta, ele tem a mesma interface de linha de comando que o Docker. Então, ele facilita a minha transição para ele e ao mesmo tempo reduz a carga ou o consumo de recursos do sistema operacional por não ter um serviço efetivamente rodando ali. Para a orquestração, eu, em vários cenários, usava o Docker Compose e aí conforme a coisa ia para a produção, aí sim, dependendo, ia para um Kubernetes ou por aí vai. mas, como eu falei, os recursos necessários para rodar um Kubernetes para manter e tal, eu acho complexo demais e eu achei um novo serviço aí, o Nomad. Ele é da HashCorp, a HashCorp inclusive tem várias soluções para, várias ferramentas para a gestão de cloud. eu já tinha usado uma delas que é o Console e o Raft, até eu vou falar mais sobre isso no futuro, inclusive, eu usei o Console justamente para fazer a resolução dos containers, ou seja, para eu comunicar aplicações, por exemplo, para dar consciência a uma aplicação, saber que a outra caiu e eventualmente trocar o endereço, então, você ter resiliência e o Nomad, ele é um executor, ele não só orquestra, eu digo, controlar o número de instâncias rodando, quanto de memória, de processador, mas ele também me permite fazer a definição da aplicação inteira ali, do mesmo jeito que eu fazia com o Compose, só que de forma mais inteligente e mais flexível, enquanto que o Compose era específico para o Docker, o Nomad, ele é mais progressivo, ou seja, eu posso rodar usando Docker, usando Podman, usando Java, usando nativo, usando aplicação nativa mesmo, então, isso faz muita diferença, né, e aí, o último, que eu ainda, eu quero usar, mas ainda não estou incluindo no meu Pipeline, ele não está formalmente, porque lembre-se, eu sempre contextualizo tudo o que eu vou usar, ou seja, o Podman, eu vi que tem um plugin, ele tem um plugin para se comunicar com o Nomad, e o Podman, ele suporta a execução do CRUN, ou seja, eu posso mudar o runtime de execução, ou seja, esses três já estão integrados, mas eu preciso avaliar ainda as melhores possibilidades para a integração do Terraform com o Nomad, que aí a ideia é ter todo o controle da criação, tanto da infraestrutura, quanto das aplicações, eu vou fazer o deploy. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, bom, pessoal, era isso aí que eu queria trazer para vocês hoje, sem querer cortar, mas cortando, para lembrar que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Telegram, vocês vão curtir o conteúdo que está sendo postado lá. E eu vou abrir uma nova série no canal falando dessas tecnologias que eu estou usando, então assim, agora eu vou ter uma espécie de tutoriais onde eu vou falar um pouco de como eu estou usando, o que eu estou olhando de cada uma, quais as características que me chamam a atenção e como elas são contextualizadas dentro do stack de cada uma. Beleza? Eu vou deixar os links de todas as referências aqui que eu usei também na descrição do vídeo e eu espero que vocês curtam e fiquem tranquilos, pois na verdade o Docker está, digamos, acabando, mas o OCI está nascendo, digamos assim, o Docker está se transformando. E esse universo de cloud também, principalmente com os ambientes multi-cloud e essa flexibilidade que agora está sendo muito demandada. Ok? Beleza? Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.